Caroline, eu vou ficar em um dos meus lugares favoritos do mundo, cercado de comida, música, arte, cultura, e eu só consigo pensar como eu quero mostrar ele pra você. Talvez um dia você me deixe. O que é o que é o que é o que é? 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 O que é?